Um rapaz de 24 anos morreu depois de ter sido atingido por golpes de faca na cidade de Manhoaçu. Segundo a Polícia Militar, o crime é resultado de uma briga. O responsável pela ação criminosa já foi preso e a Alessandra vai contar sobre isso. Boa tarde pra você, Alessandra. Ei, Nico, boa tarde pra você, pra todo mundo que inicia a semana conosco aqui nessa edição do BG. Então, Nico, essa ocorrência aconteceu na madrugada do domingo. A polícia ainda não sabe o porquê dessa briga, o que teria motivado o homem que foi preso, o principal suspeito aí dessa morte, ele tem 34 anos. E ele não contou pra polícia o que teria sido o motivo dessa briga, tampouco o porquê que ele teria matado essa vítima que tem 24 anos. De acordo com a polícia, a briga aconteceu próximo a um posto de gasolina, aliás, a um posto de combustíveis na BR-262. Houve ali uma briga, uma discussão e essa vítima, então, foi atingida por golpes de faca. Não resistiu e morreu no local. A arma do crime, inclusive, foi encontrada próxima a um veículo, próxima a um caminhão. A polícia, inclusive, já prendeu essa arma, tanto a arma quanto o suspeito, que inclusive fugiu ali, mas foi capturado pela polícia, pelas equipes da polícia. Tanto esse suspeito quanto a arma já foram encaminhados para a delegacia. Nico, eu volto com você. É, obrigado, Alessandra, por sua informação, né? É. E aí